Santíssimo Deus, nosso poderoso Criador e eterno Pai Celestial, é grande Senhor a nossa alegria de podermos estar aqui reunidos com grande parte do teu povo, presente no templo apostólico, na sede da tua igreja na terra recebe o Pai bendito toda a nossa adoração, agradecimento, glorificação e louvor porque reconhecemos que se trata de um grande milagre podermos ter vencido todo este ano todas as lutas, as provações e no final do mesmo estarmos contemplando no templo apostólico na sede da tua igreja uma festividade tão linda com centenas de irmãos apostólicos que vieram até de outros países, de outros estados, de outras capitais e aqui se encontram meu Deus na tua presença para te glorificar, louvar e agradecer por tudo que o Senhor nos concedeu durante o transcurso deste ano que se vinda ó Pai, recebe o nosso amor e pedimos também que o Senhor nos abençoe com a unção divina do teu divino Espírito Santo dá-nos toda a fortaleza celestial, meu Deus que possamos estar unidos numa só fé num só amor, num só gozo, numa só alegria unidos entre nós na paz apostólica e também, meu Deus ligados diretamente ao Senhor ao teu divino Espírito a Jesus nosso Salvador abençoados por Maria Santíssima protegidos pela Santa Vó Rosa e amparados e ungidos pela unção preciosa do teu último profeta nosso Santíssimo e Supremo Pastor Irmão Aldo ó Deus bendito com gratidão em nossas almas consagramos ao Senhor também esta reunião festiva desta noite e jogamos que o Senhor aceite no céu a nossa glorificação como um presente de adoração e também ó Pai que o Senhor possa receber a glorificação de todos os santos e anjos que aqui nos rodeiam e que conosco participam desta festa inclusive cantando os mesmos hinos que entoamos recebe ó Pai a nosso agradecimento a nossa adoração e o nosso louvor em teu Santíssimo nome do teu Divino Espírito Santo de Jesus nosso Salvador da Virgem Mãe Maria Santíssima de nossa Santa Vó Rosa nosso Consolador e do Santíssimo Profeta nosso Primaz e Supremo Pastor Santo Irmão Aldo Amém Irmãos vamos cantar todos juntos Igreja Forte número 1 do nosso Inário Igreja Forte Apostóica A igreja forte que não tem meu mar E que marcha confiante Pois é que cantinho por existirão E vamos no nosso escandarte A linda canta nossa Glor de noite A nossa peça do vivo E a nossa força Andarmos sempre na verdade A linda canta nossa Havia algo em minha vida Que eu não compreendia Por mais que escolheste A direção inevitável Destino Um deserto Caminho Atraído por miragens Na ilusão Acreditava Sobre os pés Areias Movediças Tempestade Na alma Dor Perdição Súbito Um chamado Oásis Esperado Água da vida Em abundância Em abundância O pão vivo Vindo dos céus A me socorrer Saciou A minha sede Satisfez Minha fome Um novo Maná A cada manhã O Espírito Liberto A estrada Do bem Aleluia O chamado Aceitei Fui escolhido E transformado Sal da terra No mundo A luz Oh Rosana Glórias Ao Senhor Jesus Me libertou Me acolheu Ao rebanho Da Santa Vó Rosa O Consolador Amém Súbito um chamado, oásis esperado Água da vida em abundância O pão vivo vindo dos céus A me socorrer Saciou a minha sede Satisfez minha fome Um novo maná a cada manhã O Espírito libertou a estrada do bem Oh, aleluia, o chamado aceitei Fui escolhido e transformado Sal da terra no mundo à luz Oh, gozana, glórias ao Senhor Jesus Me libertou, me acolheu ao rebanho Com seu sangue a vitória selou Oh, aleluia, glórias ao Senhor Jesus Suas promessas se cumprirão Vem o Consolador Quando elevo a Ti meu pensamento Tu, sinto uma paz, tranquilidade E um grande alento Tu, me desligo do mundo E medito no mais profundo Da essência do teu ser Exemplo de mãe Que a humanidade Já pôde ter Foste chamada Para a missão do Salvador E na juventude Se dispôs a servir O Criador O Criador Fazendo a vontade Fazendo a vontade Do Pai Celestial Bendita Mãe De Jesus O nosso Senhor Virgem Maria Cheia de graça E grande esplendor Tua graça Me cobre Teu amor Me envolve Com grande fulgor Eu levo o teu nome E te presto louvores Neste ensejo espiritual Virgem Maria Virgem Maria Rainha do céu E Santa Mãe Divina Oh No universo tudo que é belo Foi Deus quem criou Confusura e muita doçura Um ser ele formou Com benção, beleza, muita pureza E grande amor Não há motivo e nem razão Para comparar Cabelos dourados E também vestiazul E em sua fronte Uma coroa a ornamentar Anjos divinos E seres celestiais No seu trono estão a cortejar Virgem Maria Cheia de graça E grande esplendor Tua graça Me cobre teu amor Me envolve Com grande fulgor Elevo teu nome E te presto louvores Neste ensejo espiritual Virgem Maria Rainha do céu E Santa Mãe divina Foi chegado Foi chegado o tempo Em certo momento Que Deus determinou A Santa Mãe já se preparava Pra receber Pra receber o seu galardão Com hinos de glória Louvores e cantos de vitória A Santa Mãe Daquele grande dia Os anjos do céu Subiam e desciam Comemorando a sua assunção E foi elevada Ao grande reino celestial E também é vestida De grande poder Angelical E hoje Ela vem sempre Abençoar Somente os bons E humildes De coração Virgem Maria Cheia de graça E grande esplendor Tua graça Me cobre Teu amor Me envolve Com grande fulgor Relevo teu nome E te presto louvores Neste ensejo espiritual Virgem Maria Rainha do céu E Santa Mãe Do amor 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 Amém. Amém. Maria Santíssima, tão grande é Teu poder, que nas horas de luta, nos ensinas a viver. Maria Santíssima, tão linda é Tua história, nos dá conforto e prazer, das também Sua vitória. Maria Santíssima, tão linda é Tua. Meiga, carinhosa e bela, és Tu igualmente a Jesus. Maria Santíssima, tão grande é Tua glória, nos diriges com mão segura, rumo a nossa vitória. Maria Santíssima, tão grande é Tua história. Maria Santíssima, tão grande é Tua glória, nos diriges com mão segura, rumo a nossa vitória. Maria Santíssima, tão grande é Tua história. Maria, oh Maria, te agradecemos com amor. Nossa mãe, nossa mãe e mãe do Salvador, te louvamos com alegria. Maria, oh Maria, oh Maria, Maria Santíssima. Maria, oh Maria, oh Maria, oh Maria, oh amos. Amém. 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 Não percebi ao que era evidente, abrir o coração ao que não se vê, uma ponte chamada fé, um sinal, um aviso, sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, hoje sim que me chamava, tocava a minha alma, me guiava, sob a expensa neblina, era abrigo no frio das incertezas. Senhor, livrou minha casa da ruína, reconstruiu a minha vida. Com seu amor pagou meu resgate, que felicidade, sua luz me guia no caminho da liberdade. Liberdade, liberdade. 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 Amém. 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 Sem ter o alento do céu, o mundo vinha sofrendo terrível castigo. Amém. 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 O Senhor de Deus, Jesus Cristo, salvou! Assim, senhoras de data, para a candidata triunfar, A maior data, nossa filha, é o dia do Natal. Natal, glória e luz, Natal, Senhor Jesus, Mas Jesus voltou para a paz, Morremos, seu grande amor, Prometeu que não nos deixaria, Ó irmãs, nós enviaria, O outro, um somador, E assim aconteceu, Com a santa, com a alça querida, E sendo por Deus preparada, Alimenta nossa vida, Pois ela é, o Santo Consolador, Que Jesus enviou, E hoje, com todo o nosso amor, Com a graça do Santo Consolador, Onde moramos, o Natal, E Jesus, o Senhor, Parabéns! Com a graça do Santo Consolador, E hoje, com o Senhor! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Venha para esta igreja Pois Jesus aqui está Te esperando Com prazer E tua alma quer salvar Não perca mais tempo Ainda resta uma esperança A CIDADE NO BRASIL Música 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 Conta-se Que em Belém Há tanto tempo Atrás Passado Dois mil anos Um pouco Um pouco mais O amor de Deus Mais uma vez Se fez presente Pois conta-se Que um belo Astro súbito Pairou no ar Como Como quem Viera Pra iluminar Com luz divina E resplandecente O belo evento Que ali ocorria O Nascimento De Jesus O grande Salvador Que neste Momento do céu Descia No intento De salvar O pecador Esta é uma história Verdadeira Que a humanidade inteira Não se cansa De contar E nós Que compreendemos Com exatidão Sua razão de ser Estamos A comemorar Demorar E conta-se No céu Anjos Estrela Cantos Cantos Marciais Na terra Só a natureza E ninguém mais Testemunharam O grande Evento Então Conta-se Que o príncipe Da vida Veio a terra Assim Numa Simplicidade Que não tinha Fim Trazer Ao sofredor O grande Alento Trazer Também consigo A semente Do amor Do bem Da paz Da fé Da vida Celestial E veio Como um príncipe Valente Que deixa O trono E vai a guerra Lutar Contra Contra o mal Esta linda História Verdadeira Nós apostólicos Não nos cansamos De contar Porque Com a Santa Avó Rosa Aprendemos Sua Razão de ser Estamos a Comemorar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Me vencer, consolação Porém, nesse mundo, não sinto medo Pois minha vida ao santo Entreguei o poderoso Para o céu, cala com Deus Pido ouço, o que abencar O coração, deslizou O coração, deslizou É a luz que ouviu A minha vida É a minha vida O coração, deslizou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Orou ao Pai que se preservaria para sempre Sempre santa servirá o Senhor Virgem e Santa Maria Salve-o predestinada Assim saldou Nicó Ternura o anjo Gabriel Dentre todas as mulheres Tu és bem-aventurada Por isso Ele é Santíssima nos céus O Arca Juli anunciou Que ela era por Deus a escolhida O recado de Deus ela ouviu E através do anjo ela aceitou Seu ventre puro e santo ofereceu Adeus para conceber Jesus Por milagre concebida foi Para tornar-se a Santa Mãe do Grande Redentor Em Belém da Judeia Dentro de uma manjedoura Nasceu Jesus Nasceu Jesus O Santo Filho de Deus Criador O Veneno Prometido Para ser O Salvador E o Céu E o Céu Natal Cantamos Com amor A Céu É É O O Húmildes pastores contemplarão Muitos anjos louvando a Deus Cantando a Zana pelo nascimento Do santo e tão esperado Filho seu Três reis piedosos do Oriente Esplendorosa estrela os alertou Guiados pela sua luz Vieram e adorarão O santo Filho ungido do Senhor Salve Jesus e Maria Damos glórias neste dia A Deus misericordioso em ti Eterno amor Salve o príncipe da vida Salvador da humanidade E o seu Natal contamos com amor O Natal 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 A CIDADE NOVA Música A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, em que surgiram coisas novas. Amém. 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 De Jesus receberão virtudes, respiração da Santa Vó Rosa. Para pregar esta doutrina que é vida A palavra que é alento para o mundo Para o mundo um dia herdarão Galadão no céu de glória e luz Como Santo Estevão Jovem apostólico Que na juventude já amava o reino do céu Brigava o evangelho Ensinava o corpo E hoje está com pobre paz Nos protegendo do inimigo Vivemos no período da regeneração Uma alma para Deus, animais e as empresas deste mundo Estamos no período da consolação Que os santos auxiliam Comprimaz a salvar este mundo Convido Jovem apostólicos Comprimaz a cumprir os planos de Deus Jovem apostólicos Jovem apostólicos Jovem apostólicos Comprimaz a cumprir os planos de Deus Estimados irmãos e irmãs Jesus Jesus Veio nos trazer a paz O amor E a união E foi isso Que a Santa Mãe Rosa E o Santo Irmão Aldo Sempre lutaram Para que todos nós Apostólicos Tivéssemos estas virtudes Em nossos corações E fôssemos sempre unidos Para sermos vitoriosos Em mensagem ao povo apostólico No boletim do final do ano de 2013 O nosso Santo Irmão Aldo Nos deixou uma mensagem de grande valor Dizendo assim Neste novo ano Que se inicia Vamos todos lutar com fé Amor Amizade sincera E união de espíritos Para melhor servir A igreja apostólica Eu irmão Aldo Digo a todos Que dependemos do amor Do povo apostólico Dos obreiros Dos pastores Dos regentes Dos coristas Dos músicos E dos membros Da igreja Para continuarmos Realizando a obra Do Consolador E seguir avante Com o trabalho De nossa igreja Que é uma obra De fé e caridade Em benefício De milhares de almas Entre tantas lutas E vitórias A nossa igreja Já está preparada Para seguir em frente E vem demonstrando isso Nos últimos anos Portanto Peço a todos Que se unam Neste espírito De comunhão Fraternidade Compreensão E perdão Para que possamos Continuar Nossa caminhada Pois temos A nossa frente E a nossa Retaguarda Jesus Nosso Senhor A Santa Vó Rosa E Maria Santíssima Com todo O poder Que receberam Do nosso Deus E Pai Ajudando O povo Apostólico E a todos Os que Estão Crendo Na mensagem De nossa igreja A serem Vitoriosos A cada dia Porém Eles exigem A prática Da moral Elevada Da boa Educação Da disciplina E dependem Da obediência De todos Do seu amor Pela disciplina Da igreja Apostólica Da sua Dedicação E do seu Bom comportamento Para que estes Santos Poderosos Possam Protegê-los E livrá-los De todo Mal A cada dia Assim Continua Nosso irmão Aldo Irmãos Nessa mensagem De final De ano Nos dizendo Meditem Nos conselhos Registrados No livro De provérbios Das sagradas Escrituras Onde consta O seguinte Filho Meu Não rejeites A disciplina Do Senhor E não Te canses Da sua Repreensão Porque o Senhor Repreende A quem ama Eu Irmão Aldo Peço A todos Os apostólicos E principalmente A os mais Jovens Que procurem Obedecer Em tudo O que a nossa Igreja ensina E acatem Os conselhos Que tenho Lhes dado Para que Tenham Sucesso Na sua Vida Particular Nos seus Estudos E no seu Trabalho Neste Novo Ano A luta É muito Grande E muitos São os perigos Desta vida Mas se todos Obedecerem Será Muito Mais fácil Para Santa Vó Rosa E para mim Irmão Aldo Intercedermos Pelos irmãos Diante De Deus O Pai Irmãos Terminando Esta mensagem De final De ano Irmão Aldo Disse o Seguinte Se todos Forem Obedientes Vencerão As lutas Os problemas Que surgirem Em suas vidas Serão Solucionados E inclusive Grandes Milagres Serão Realizados Em nosso Meio Para a Felicidade De todos Com estes Preciosos Ensinos Do nosso Santo Irmão Aldo Ao seu Tempo Que é de Grande Valor Para os Que desejam Vencer Nesta Caminhada Para os Céus Vamos Continuar Lutando Para que Todos Nós Alcancemos A perfeição Espiritual Necessária Para sermos Vitoriosos A cada Dia Muito Felizes E Abençoados Votos De um Feliz Ano Novo Aos Irmãos E Irmãs Apostólicos E aos Ouvintes Da Hora Milagrosa E da Internet Desejamos Um Feliz Ano Novo Com Muita Paz Amor E União Todos Devem Promover Esta Paz E União Com Seus Familiares E entre Todas As Pessoas Que Convivem A cada Dia Assim Poderão Desfrutar De um Feliz Próspero E Abençoado Novo Ano Com Muita Prosperidade Em sua Vida E Trabalho Desejamos Desejamos Também Que o Amparo E a Proteção De Deus E dos Seus Santos Sejam A esperança De dias Melhores E que Todos Nós Possamos Cumprir Com Amor Nosso Ministério Nesta Santa Igreja Apostólica Em favor Desta Humanidade E do Reino Dos Céus Portanto Estimados Irmãos Sejamos Gratos Aos Céus Por Tudo Que Temos Principalmente Por Este Momento Especial De Nossas Vidas Sintamos Nos Muito Felizes Por Estarmos Aqui Reunidos Na Igreja Apostólica Sob O Amparo De Santos E Anjos De Nosso Deus Sejamos Humildes Justos Benevolentes Pacientes Caridosos Compreensivos E Procuremos Abrir Ainda Mais O Nosso Coração Para Que O Bem E O Amor Ao Próximo Sejam Ainda Maiores A Cada Dia Deste Novo Ano Que Se Inicia Feliz Ano Novo Com Muita Saúde Alegrias Paz E Prosperidade Com As Bençãos Preciosas De Deus Pai De Jesus Seu Filho Amado Da Bendita Mãe Virgem Maria Santíssima Da Santa Vó Rosa Nosso Consolador E Do Santo Irmão Alto Que Juntos Aos Santos E Anjos Da Glória De Deus Continuarão Zelando Amparando E Intercedendo Em Favor De Todo O Povo Apostólico E Daqueles Que Haverão De Conhecer E Crer Na Mensagem Que Anunciamos O Conselho Deliberativo Agradece Saúda Com Muito Carinho As Diaconisas Aos Pastores Obreiros Diáconos Coristas Músicos Regentes E a Todos Nossos Queridos Irmãos Apostólicos Vamos Juntos Com Muito Amor E Confiança Levar Esta Igreja Apostólica Ao Conhecimento De Todos Que Desejam Servir O Reino Dos Céus O Irmão Aldo Realmente Irmãos Precisou Subir Ao Pai Para Garantir A Marcha Firme De Nossa Igreja Ele Sabia A Santa Vó Rosa Lhe Revelou Tanto É Que No Final De 2013 Esse Boletim Que Eu Li Ele Deixou Profetizado Entre Tantas Lutas E Vitórias A Nossa Igreja Já Está Preparada Para Seguir Em Frente E Vem Demonstrando Isso Nos Últimos Anos Isso Ele Escreveu Em Final De 2013 E Ele Foi No Início De 2014 No Início Do A Santa Vó Jesus E O Nosso Deus Naturalmente Já Tinha Avisado A Ele Que Era Necessário Ele Realizar Em Espírito O Seu Ministério De Profeta Para Dar O Grande Avanço Na Marcha Da Nossa Igreja E Ele Já Havia Deixado A Igreja Garantida Porque Não Nos Falta Ensino Não Nos Falta Milagres Não Nos Falta Guarda Dos Santos E Anjos Nós Mesmos Somos Testemunhas Do Poder Dele Porque Não Nos Falta Nada É Só A Gente Ser Fiel E Eu Digo A Irmãos Que O Que Garante A Vitória Desta Igreja É A Disciplina Não Tem Outra Coisa Vocês Podem Rodar O Mundo Não Tem Uma Entidade Como A Nossa Que Além De Doutrina Tenha Disciplina Não Tem Igual A Nós Irmãos Não Tem É Verdade Que Custou O Sangue Da Santa Vó Rosa Sem Exagero E O Sacrifício Do Irmão Alto Essa Disciplina Mas É A Garantia Da Vitória Do Reino Do Céu Sobre As Forças Do Mal Jesus Fez Uma Promessa Ao Seu Pai Um Pouco Antes De Ser Crucificado E Ele Prometeu A Deus Em Oração Que Ele Dar Sem Sacrifício Vivo Na Cruz Para Que Com O Seu Martírio E Seu Sangue Derramado Ele Garantisse A Conversão De Toda e Qualquer Criatura Estivesse Onde Estivesse Dando Uma Oportunidade De Salvação A Toda Humanidade De Todas As Eras Eras De Todas As Épocas De Todas As Gerações Sem Fazer Distinção De Ninguém Mas Ele Prometeu Que O Maior Fruto Do Seu Ministério De Salvador Ele Ia Apresentar Ao Pai No Final De Todas As Coisas No Final De Tudo De Todos Os Tempos Ele Ia Arrebatar Um Povo Por Ele Preparado Em Espírito E Verdade Sem Deixar O Povo Passar Por Morte Física Entenderam? Porque A vitória Da Vida Sobre A Morte Então Será Um Povo Todinho Arrebatado Mas Um Povo Muito Grande Um Povo Que Tenha Lutado Nessa Terra Com Garra Marchando Como Esse Coro Acabou De Cantar Sem Ter Dúvida Sem Ter Medo E Ser Um Povo Com Fartura De Obediência Entender? Porque Deus Irmãos Nunca Nos Deu Esmola Nunca Tudo Que Ele Dá Para Nós É Com Fartura Quando Uma Criatura Se Converte A Esta Fé Ela Recebe Tudo Para O Espírito Para A Alma E Para O Corpo Inclusive Saúde Emprego E Tudo Que Precisava Por Isso Mesmo Esse Coro Canta Muitos Hinos Que Diz Que Uma Pessoa Que Estava Faminta Batendo De Portas Em Portas No Mundo Inteiro Sem Achar Alívio Mas Quando Se Converteu A Esta Fé Que Entrou Por Esta Porta Recebeu Tudo Não Ganhou Migalha Ganhou O Perdão Ganhou A Vida Ganhou A Salvação Ganhou A Saúde Ganhou A Paz O Consolo A Felicidade Deus Não Dá Esmola Irmãos Ele Dá Tudo Com Fartura Porque No Reino Dele Ele Tem Uma Fartura Imensa Por Isso Que Chama Reino Não É Pobreza É Reino E Lá Não Falta Nada E Quem É Fiel A Eles Também Irmãos Eles Não Desamparam Entenderam Agora Se a Gente Vai Obedecer A Disciplina Por Migalha O Cabelo Eu Obedeço Mas A Saia Eu Uso Como Eu Quero Saia Eu Obedeço Mas O Meu Salto Eu Que Messo Dinheiro É Meu Ninguém Tem Nada De Ver Com Isso Entenderam A Blusa Eu Põe Uma Manguinha Mas Deixa Bem Decotado Eu Vou Foi Feito Para Mostrar Eu Não Tenho Defeito Físico Eu Posso Mostrar O Que Eu Quero É Meu Foi Deus Que Me Deu Então Irmãos Essa obediência É com fartura Ou é uma Obediência Por miséria Às vezes Fica devendo Um pedaço Assim de saia E fica devendo Para quem Para mim Não Para vocês Também Não Para quem Que ficam Devendo Quem Que implantou Uma disciplina Para garantir A nossa Vitória Nesta Igreja Eu Digo Sem medo De errar Irmãos Foi Deus Porque Esta igreja É dele E a lei Disciplinar Veio Do seu Trono E do seu Divino Espírito Santo Por quê? Porque ele Achou uma Serva Corajosa Que não Servia A ele Por migalha Ela Ela não Servia A ele Por miséria Ela Não Obedecia Irmãos Ela obedeceu Sempre A Deus Sempre Eu vi Fotos Dela Jovem Muito Linda Quando era Casada Com um Moço Rico Frequentando A alta Sociedade Ela era A mesma Santa Vorrosa Que eu Sempre Conheci Fosse Na aparência Fosse Na roupa Fosse No traje Fosse Na severidade Ela sempre Foi a mesma Ela nunca Deu migalha Para Jesus Nunca Ela entregou-se A ele De espírito Alma E corpo E 16 Anos De sacrifício E derramou Seu sangue Ela não Olhou Para trás Entenderam? E assim Foi o irmão Alto É assim Que nós Devemos Obedecer Não Com Miséria Mas Com fé Com Fartura Com Coragem Com Amor E Com Gratidão E é Isso Que garante A vitória Deste Povo Entenderam? É a única Igreja Que tem uma Doutrina Verdadeira Que desceu Do céu Acompanhada De uma Disciplina Justa Que também Veio Por ordem De Deus Entenderam Irmãos? Então os irmãos Não se cansem De obedecer Quem é fiel Seja mais fiel No ano novo Isso é Para o vosso Bem Eu estou Com 60 anos De igreja E nunca Me arrependi De aqui ficar E sempre lutar Para ser fiel Porque eu sempre Recebi Em dobrou E até Hoje Recebo Entenderam? Então a gente Não tem que dar Migalha De obediência Se nós recebemos Tudo com fartura O nosso dever É dar uma Obediência Cheia de amor De fé E de sacrifício Porque sem sacrifício Ninguém chega lá Agora se quer Agratar Gregos E troianos Não fica Nem lá Nem aqui E se quiser andar Com o pé Numa canoa E o outro Na outra Sua derrota Está escrita Entenderam irmãos? Então sejam fiéis Quem quer vencer Com nós Seja fiel Seja verdadeiro Seja consagrado Seja santificado E nunca se envergonhem Da Santa Val Rosa E nem do irmão Aldo Porque quem não obedece A nossa disciplina Tem vergonha deles E não os ama Da mesma medida Que eles nos amam Porque eles deram Tudo para nós Até o sacrifício Da vida Deles Eles deram por nós E o que nós devemos Dar para eles Se eles nos dão De tudo A nossa obediência Com amor Com fé Com fartura E não por miséria Entenderam? O reino do céu É assim Agora no mundo Tem muita coisa Não é? Tem de tudo No mundo Mas quem quer ir lá É o caminho É estreito Viu irmãos? Apertadinho Mas é seguro E nós somos guardados Que nenhum mal Nos atinge O apostólico Que é fiel Ele vai de vitória Em vitória De glória Em glória De luta Em luta Até chegar lá E ninguém O derruba E ninguém O ilude E ninguém O engana Entenderam? Então é esse O caminho Que nós temos Que traçar Porque quem Ficar devendo Vai pagar Deus deixa Planta o que quer Cole o que plantou Certo? E vai pagar Para quem? Não é para nós Vai pagar para eles Entenderam? A avó dizia Jesus é bom É misericórdia É amor É perdão É caridade É compaixão Ele deu seu sangue Para nós Não negou nada E nunca pecou Ele não fez sacrifício Para pagar o pecado dele Ele fez sacrifício Para pagar o nosso Porque ele nunca devia Nada para Deus Entenderam irmãos? E ela dizia Mas ele não é brincadeira O que a gente promete Ele cobra E sabe o que ela falava Sempre para mim? Muitas vezes ela me falou isso Ela falou Trevisão Eu conheço Jesus Há muitos anos Eu estou há quase 16 anos Servindo esta igreja Eu vejo ele todo dia Eu nunca vi Jesus sorrir Quantas vezes ela me falou isso Eu nunca vi Jesus sorrir Ele não é brincadeira E o sacrifício dele Não foi brincando não Olha irmãos Que sacrifício que ele fez Deixar as glórias dos céus Onde ele era um rei Junto com Deus E o Espírito Santo E vir nascer a essa terra Semelhança de homem Puro, santo, imaculado No ministério Eu posso dizer De 33 anos Porque ele sempre foi perseguido E sempre teve que lutar Mas nos 3 anos De ministério dele Irmãos Ele ficou simplesmente esgotado O corpo dele Já não aguentava mais Santa avó Muitas vezes nos ensinou Mas ele nunca Deu para trás Nunca E quando ele foi tentado Ele expulsou o tentador Nunca ele deu ouvidos A pecado A tentação Nunca ele fraquejou Na fé Nunca E foi sem dever Nada E pagou Os nossos pecados Com o sacrifício Que ninguém fez Entenderam? Então ele não é brinquedo Se a gente promete para ele De um jeito ou do outro A gente vai ter que pagar E os irmãos Assim como eu Nós no dia que nos convertemos Nós prometemos Ser fiel Tanto é que recebemos O perdão A vida A salvação E toda vitória Que precisávamos Com a nossa conversão Ele não deu migalho Ele nos deu de tudo No dia que nos batizamos Nas águas Nós prometemos o que? Morrer para o mundo E viver para Deus E no dia que uma pessoa Ingressa no ministério Nesta igreja Seja de obreiro Seja de corista Seja de músico Seja de regente Seja no ministério No cargo que for Nós prometemos Servir até o fim Da nossa vida E um casal Que se casa De joelho Aqui na frente Ó E em nossas congregações Eles prometem Ser fiéis A vida inteira Queira ou não queira Eles estão fazendo o voto Porque o casamento É uma instituição divina Não foi incluído Na raça Por homem nenhum Foi incluído Por Deus Então quando a pessoa Se casa Diante de Deus Ela promete ser fiel A esposa Ao esposo O esposo Ao esposo Então é Uma promessa Que se não cumprirem Vão pagar Porque Jesus Cobra E Deus também E quando fomos ungidos Os obreiros Nós prometemos Ser fiel Até o fim Sem nunca voltar Para trás Quanto que nós Prometemos E que que nós Devemos fazer Cumprir Não ficar devendo E nem cumprir Com miséria Com fagulho Ou pela metade Se nós Prometemos Servir Até o fim A gente tem que servir Nem que custe Esforço Sacrifício Trabalho Luta Entra ano E sai ano Mas o nosso dever É ser firme Porque o reino do céu Não tem vacilante Ninguém Entenderam? Eles são firmes Unidos Consagrados Puros Fieis Santificados E amam a Deus Acima de tudo E obedecem E para entrar lá Nós precisamos Ser assim aqui Entenderam? E não é obedecendo Uma parte da disciplina Jogando a outra fora Que vocês vão entrar no céu O irmão Aldo dizia Eu estou avisando Enquanto é tempo Depois vocês não venham Me cobrar Isso ele pôs Até no boletim E não foi uma vez só E nós temos o dever De quê? De falar para vocês Obedece um pouquinho O resto Jesus morreu na cruz Mesmo Ele pagou É assim que nós Temos que ensinar vocês Obedece por miséria Não precisa obedecer tudo A Santa Vó ganhou O galardão O irmão Aldo também Elas levam vocês Para o céu Assim mesmo Se nós fôssemos Falsos A gente pregava isso Mas nós Graças a Deus Não somos E não Iludimos Ninguém Então quem quer Entrar em novo ano Com a certeza De vitória Irmão Seja fiel Não vem dizer Que é da Santa Vó Rosa E do irmão Aldo Pela metade Porque isso Não existe Entenderam? Sejam fiéis Para o seu bem Eu não ganho Nada com isso Eu ganho Se eu for fiel E por que Que eu estou falando Isso? Porque eu quero O bem de vocês Todos Eu tenho fé Que um dia Eu entro lá Mas eu queria Ver lá Todos vocês Sem exceção De ninguém Por isso Que eu falo Eu não vou Ter remorso De dizer Pessoa se perdeu Porque eu não abri O olho dele Porque podia ter ensinado Então irmãos O nosso dever É falar E é dar exemplo Prometeu ser fiel Seja fiel Casou Seja fiel Ao casamento Tem seus filhos Dá o teu Exemplo Para eles Viva uma vida Santa Eles vão Te imitar Eles vão Confiar Em você Eles vão Sentir Segurança Nos pais E na igreja Porque tem o Exemplo Do pai E da mãe É pai E mãe Assim que é De Deus E merece A vitória Entenderam? E obreiro A mesma coisa Ah Hoje eu estou Cansado Eu vou Pôr chinelo E vou Deitar Se eu não Dormir Eu vou Ver pela Internet Tem logo É assim que ele Prometeu O dia da unção Seja franco Não estou Certo O que eu estou Falando Então irmãos Tem que fazer Sacrifício E daí Jesus não Fez A Virgem Maria Não fez A Santa Vó Rosa Com 77 Anos Depois de Se sacrificar De todo Tipo Deu A vida Dela E eu Estava Junto Eu vi Tudo E eu sou Testemunha Eu vi E eu Estava junto No carro É por isso Que eu tenho Coragem De falar O que eu Falo Viu irmãos Porque ninguém Me contou Eu vi E eu vi O sacrifício Do irmão Aldo Bem de perto Então nós Temos exemplos De sobra No passado E no presente E o nosso Dever Ele nos deixou Preparado Para quê? Para nós Andar Não ir para trás Nós não somos Caranguejo Mas para ir Para frente Irmãos Precisa Obediência Precisa Fé Precisa Renúncia E precisa União Aí sim Nós não vamos Dar trabalho Para eles Nós vamos Ajudá-los Porque quem Não é fiel Irmãos Estorva E atrapalha Muito a Santa Vó Rosa E ela também Não é brincadeira Porque ela cobra Não pensam Que ela não cobra Ela é igual Jesus E quando ela Foi para o céu O primeiro Recado Que ela mandou Irmão Aldo Dar para nós Nós estávamos Lá na Tuiuti O primeiro Recado Que ela mandou Para nós Ela disse Irmão Aldo Diga ao meu povo Que eu sou a benção Eu ganhei a vitória Em favor Da minha igreja E eu sou a benção Para dar fartura Ao meu povo Bem-aventurança Cura Saúde Milagre Emprego Tudo que eles precisarem Eu tenho poder E vou dar a todos E de hoje em diante Quem ouvir A hora milagrosa Pela primeira vez Com fé Eu vou segurar E não vou perder Mais essa pessoa Eu sou a benção Mas diga Para eles Que para os Desobedientes Eu persigo E eu Castigo Entenderam? Ela é brincadeira Nunca foi E porque ela Persegue e castiga Para te salvar Porque quem ela Não pode salvar Pelo amor Ela procura salvar Pela dor Porque ela não quer Perder ninguém Então se ela Persegue e castiga É para salvar A pessoa Porque a pessoa Quando tem o castigo Percebe Eu errei Eu não prometi Quando eu me converti Eu não prometi Recebi tudo De Deus Quando eu me batizei Eu não prometi Morrer para o mundo E viver para Deus Quando eu me casei De diante do altar Eu não prometi Ser fiel Ao meu marido A minha família E a igreja Quando eu fui De obreiro Eu não prometi Eu não prometi E o que que eu fiz Eu fui infiel Agora eu estou pagando O que eu estou devendo E só vou deixar Que pagar Quando eu acabar De pagar a dívida Porque eles Porque eles não brincam Viu irmãos E é aí que a Santa Vó Salva Às vezes no último Fôlego da pessoa Ela castiga Mas ela faz De tudo Para poder salvar Entenderam? Ela dizia Eu Persigo E castigo Pode falar Para o meu povo E isso Quem falou Para nós Foi a direção Da igreja E não foi Uma vez só E o irmão Aldo Sempre confirmou isso Então irmãos Não é brincadeira Vamos entrar Em novo ano Marchando Como vocês Cantaram Mas fiéis Porque nós Queremos o céu E não queremos Condenação E nem derrota Nem no ano novo E nem nunca Então irmãos Eu lhes deixo Esse recado Que os irmãos Já sabiam Quanto mais Fieis Mais vitórias Vocês vão cantar E nunca serão Devedores Vocês serão Sempre credores E quando o corpo Tombar Vocês verão Anjos Nas suas voltas Anjos de Deus Belíssimos Que estão ali Louvando a Deus Com hinos gloriosos Pela salvação Da tua alma E serão Levados Para a glória De Deus Sem juízo Nenhum E receberão A aprovação Divina Da Santa Avó Rosa Do irmão Aldo De Jesus Da Virgem Maria E do nosso Deus E aí sim Cantarão A grande vitória Junto com os anjos Na glória Do reino do céu É isso Um dever Viver de um filho De uma filha De Deus Viver de acordo Com a vontade deles Porque foram eles Que nos criaram Eles que nos dão vida Eles que nos dão Fartura Eles que nos dão vitória E seremos assim Vencedores Como eles foram Santíssimo Primaz Irmão Aldo Nós devemos Irmão Aldo Tudo A tua palavra Ao teu esforço Ao teu exemplo E ao teu grande Sacrifício E sabemos Irmão Aldo Que é o nosso dever Também Deixar Que a fé Viva Na tua pessoa Esteja sempre Em pé Não em nossos Corações Somente Mas ajudarmos A todos A crerem Na santidade Que o Senhor Sempre possuiu E na grande Vitória Que o Senhor Alcançou Inclusive Em nosso benefício Para garantir A nossa vitória Como filhos De Deus E como igreja Do Consolador Igreja De Jesus E do Reino Do Céu Portanto Irmão Aldo Queremos sempre Louvá-lo Não somente Com belos Hinos Com orações Com mensagens Educativas Mas queremos De coração Irmão Aldo Homenagear Sempre o Senhor Com a nossa vida Pura Fiel Consagrada Obediente E santificada Pois sabemos Que é assim Irmão Aldo Que o Senhor Pode nos aceitar Pode nos abençoar Pode enviar Os santos E anjos Para estarem Ao nosso lado E ao nosso favor E quando chegar Aquele lindo dia O Senhor Poderá preparar O nosso espírito Com todo Teu poder E glória Revestindo-nos De santificação De glorificação E também Elevar-nos Às alturas Em espírito Em espírito e verdade E apresentar-nos Diante de Jesus Da Virgem Maria E da Santa Vó Rosa Ao nosso Deus No seu trono De esplendor E assim Irmão Aldo O Senhor faz Com cada Apostólico Fiel E temos Temos muita Esperança Irmão Aldo De conquistarmos Também Esta grande Vitória Através Do nosso amor Da nossa fé Da nossa união E da nossa Obediência Santo Mas dai-nos Força Vamos entrar Em novo ano Unidos Na tua igreja Mas queremos Vencer até o fim Não queremos Ficar Pelo caminho Dai-nos Pois Toda virtude A sabedoria Do alto Do céu Dai-nos Também Muita humildade Porque sabemos Irmão Aldo Que sem humildade Ninguém consegue Te obedecer E muito menos Agradar Ao nosso Deus E merecer Toda recompensa Celeste Principalmente Para poder Um dia Ser no céu Um anjo De luz Dai-nos Esta glória Irmão Aldo Porque a finalidade Desta igreja É essa De religar O Filho De Deus Ao Criador E levá-lo De vitória Em vitória Até a última E grande Vitória No reino Do céu Como um Grande Vencedor Assim queremos Vencer Irmão Aldo Como teus Filhos E como tua Igreja E pedimos Que o Senhor Então nos dê Todas as virtudes Necessárias Para que sejamos Sempre unidos Cada vez Mais fiéis Obedientes Consagrados E santificados Também Irmão Aldo Intercedo Por estes Teus Filhos Alguns Necessitam Mais de Saúde Alguns Precisam Até mesmo De algum Milagre Há muitos Que precisam De emprego E há diversos Que enfrentam Grandes lutas Até mesmo Em seus Lares Mas sabemos Irmão Aldo Que o Senhor Herdou Todo o poder Do Espírito Santo E nada Faz Empecilho Ao Senhor Onde o Senhor Põe a mão Tudo se resolve Confiamos Assim Cremos Assim Com certeza E então Irmão Aldo Peço Também Por mim E por estes Teus Filhos Inclusive Os que nos Acompanham Pela rádio Web Pela internet E nos seus Lares Que o Senhor Abençoe A todos Dando Grande Vitória Cura Cura Sabedoria Emprego União Na família Que os casais Saibam se amar Se respeitar Se entender E criar Filhos santos Para o bem Desta igreja E para a glória Do nosso Deus Ajuda assim Irmão Aldo As famílias Apostólicas A serem unidas E santificadas Para que também A nossa igreja Possa ser A cada ano Mais viva E poderosa Também estes Cujos nomes Escritos Estão nessa caixinha Sobre o altar Eu e todo Este teu povo Apresentamos Ao Senhor Os teus filhos Puseram Nesta caixinha O nome Dos seus familiares Com muita fé Abençoa eles Irmão Aldo Dá a eles Tudo que te pedem Desde que seja De acordo Com a vontade E a justiça Do nosso Deus Santo primaz Dá-nos Também A tua bênção A tua unção Gloriosa Santifica-nos No teu amor Firma-nos Cada vez mais Neste santo caminho E dá-nos Todas as vitórias Sobre todos os males Como filho de Deus E povo Do Senhor Amados irmãos Recebam assim A bênção Que o nosso Santo primaz Com todo o seu poder Em nome do Pai De Jesus Do Espírito Santo Da Santa Vó Rosa E da Virgem Maria Está derramando Sobre todos nós E tenham Muita paz Consolo Alegria União E felicidade Neste santo caminho Hoje E para sempre Amém 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 Amém